Bom dia, meninas. Bom dia, minhas preciosas. Meninas, hoje eu vou fazer um tourzinho. Eu estou aqui no Shopping Albraz. Vou fazer um tour completo lá em cima para vocês conferirem algumas lojas aqui do Shopping Albraz. Fiz um tour para o YouTube todo do Shopping da Juta. Fiz pelo Hotel Family. E hoje eu vou dar para vocês aqui tentar fazer um pouco aqui em cima. Aqui no Shopping Albraz. Vocês vão ver aqui moda feminina, moda plus, porque esse shopping tem bastante moda plus. Então aqui você vai conferir alguns fabricantes de moda plus de um segmento de vestido, blusas. Se vocês querem fazer suas compras, pecinhas baratinhas, é esse Shopping e esse andar. Eu estou no primeiro andar. Lá na parte de baixo vai ter bastante importadores, chinês, e também aquela moda mais balada, moda periguete que a gente chama, tá? Olha aí, ó. Aqui também tem Mac, gente. Batou aquela fome, então vem comer um Mac que é top, né? Deixa eu mostrar esse tecido. Esse aqui é naquele Liga Net. Vocês adoram, que é um vestidinho mais em conta e fresquinho também. Olha que bacana. R$ 20,00. Vai ter shortinho. Essas peças aqui o pessoal adora. Da região de calor, né? Que é fresquinho. Bom dia, amiga. Pecinhas a partir de 12. E o cartãozinho, minha preciosa. É Kelly Modas. Faz envio para todo o Brasil também. Entrega no ônibus. Entrega. Ó, entrega no ônibus. Então, assim, chama no Zap. Você faz atendimento no Zap também para entregar no ônibus? Ó, ela também entrega no ônibus. Gente, eu vou fazer um tour. Ó, peças Liga Net. Liga Net é aquela peça, aquela malinha fria. Que estica bem. Pode passar, meu amor. Pode passar para cá. Ela vai trazer a mercadoria. Olha quantos vestidos lindos que você vai encontrar. Ó, estampados. Vai ter liso também. Vai ter blusa a partir de 12 reais. Shortinhos, ó. 12 reais. Vai até o S&G veste o quê? Um 46, 48? O S&G veste até o 50, mais ou menos? 52, meninas. Então, olha, para vocês que amam aquelas peças confortáveis da região aqui do Norte, Nordeste. Pode chamar no Zap, tá? Vou deixar também aqui para vocês o Instagram. A loja está linda, filha. Por que é que são maravilhosas? Kelly Modas. Vocês viram que se deu na nossa preciosa, na Leca. Então, vai dar até o 56. Deu na Leca. Deu também na nossa maravilhosa ali. Ó, todas as blus. Então, vai dar. E vocês também, tá? Aquela modelo lá que eu ia ter esquecido o nome. As de Freitas. E essa outra aqui que eu esqueci o nome, essa morena. É. Eu me esqueci, mas tem as de Freitas. E também, porque quem conhece a Gi já sabe também que ela tem bastante quadril, né? Então, vai dar até uns 56. Deu na Leca, dá em todas nós, meus amores. Vem conferir. Abre qual horário? Ó, estampas lindas, ó. Lindos vestidos. R$ 20,00, qualquer modelinho, né? Amiga, abre qual horário? De duas? De duas? Não, a sua loja. Quatro. Quatro da manhã, até umas... Meio dia? Três. Até três da tarde, ótimo. Você viu bem próximo aqui, ó. Na subida da escada, já tem essa loja aqui maravilhosa. Obrigada, tá, meu amor? O atendimento top também. Porque tem que ter o atendimento, né, meninas? Então, corre, vem conferir. Eu já me apaixonei. A loja tá linda. Obrigada, meninas. Vou fazer um tuzinho pra vocês. Então, eu vou parando nas lojas, vou perguntando o preço. Ó, moda mais senhora. Eu gosto assim, porque vocês falaram, Jana, a gente quer uma moda mais senhora também. Pra revender. Então, aqui você vai encontrar modas mais senhoras. Olha aí, essa aqui, ó. Kiara, moda pulsais. Vestido mais, assim, fresquinho, pra região do norte e nordeste, né? Então, aqui todos eles são fabricantes e vão ter essa modinha assim, ó. Mais senhora, tá? Gente, aqui tem uma loja também de acessórios, biju. Então, você vai encontrar aqui em cima, no primeiro andar, lojas maravilhosas pra você, que vai comprar pra revender. E preço, você viu? Preço de 12, de 20. Eu achei muito em conta. Então, assim, ó. É um tuzinho pra vocês conferirem o que é que você vai encontrar no Shopping Albrais. Eu estou no primeiro andar do Shopping Albrais, tá, meninas? Ó, regatinhas. E essa loja aqui, de acessório, é um arraso. Vai ter muitas coisas lindas. Ó, cintos diferenciados. Obrigado. Bolsa, muita bolsa. Bolsa de palha, bolsa estilosa. Então, vai ter muita bolsa também. Olha aí. Eu estou fazendo um tuzinho. Vai ser uma semana. Eu estou fazendo um tuzinho pelo Braz. E vocês, minhas preciosas, que vai dizer qual o Shopping que vocês querem ver, qual o Shopping que vocês querem o tour. Mas, assim, eu vou pegar cartão de algumas lojas. Porque, às vezes, a pessoa está atendendo, aí atrapalha. É só pra vocês saberem o dia a dia do Shopping, o que é que tem no Shopping, o que é que os fabricantes. Tá bom? Porque, quando eu mostro o cartão, aí eu fico preocupada, né? Será que a loja vai atender? Será que o atendimento vai ser bacana? Então, meninas, as lojas que eu gravo, eu me responsabilizo, tá? Então, assim, todas as lojas que eu gravo dia a dia, eu me responsabilizo. E esse tour é só pra vocês verem o que é que o Shopping tem. Então, eu não gosto de mostrar o cartão, porque senão eu vou ter que me responsabilizar pelo vídeo, né? Pelo vídeo da loja, saber se a loja entrega direitinho. E o vídeo é só um tour pra vocês verem o que é que tem aqui no Shopping Albrás. Então, vocês viram o que a gente tem? Essa mega loja maravilhosa aqui, ó. De acessórios. E essa é a escalante. Escalante, eu acho. Olha aí, ó. Aqui vamos ter blusinhas. Gente, é um shopping bem amplo. Eu gosto de andar aqui também, porque tem bastante coisa pra vocês que vão revender, né? Então, você quer, ó. Macaquinha de pistolaica, conjuntinhos. Olha que lindo esse aqui. Ó, moda feminina, nuplo size, até os 54. Eu vi muitas peças assim, elegante, ó. Ó, moda elegante, né? Gostei. Esse aqui. Olha, a árvore de Natal como tá linda. Gente, tem também lá em cima. Olha aí, ó. Eu vou descer já, já. Vou mostrar lá embaixo. Lá embaixo, a gente vai encontrar muita moda balada. Olha, a árvore de Natal como tá linda. Tá linda a árvore, né? Um charme. Gostei, hein? Esse é o Shopping Albraz, na parte do Primeira Dato. A gente tem praça de alimentação também. Eu vou descer ali pela escada rolante pra mostrar pra vocês lá embaixo o que você vai encontrar. E vamos terminando esse tour. Esse tour bem rapidinho hoje. Eu fiz uma live pro YouTube. Lá no Shopping da Junta e no Hotel Femmini. Vai lá no YouTube, Janaína Lemos. O meu canal no YouTube é o nome Janaína Lemos, tá? Que é o nome da Jana. Só aqui no Instagram que eu sou Jana Preciosa pra vocês. Vamos descendo. Meninas, aqui também você vai encontrar uma infinidade de roupa. Muita roupa, acessórios. Aqui a gente vai ter também, olha, muito jeans também. Vamos fazer um tudinho rápido aqui. Vocês viram, bem facinho. Sempre tem uma escada rolante pra vocês que vêm com sacola, com bolsa. Não ficar levando, né? Aquele peso. Então, tem também essa comodidade, né? Quando tem escada rolante, a gente vem tranquila. Não fica pegando aquele peso, né? Acho bacana também do shopping. Fala aí o que vocês estão achando desse shopping, gente. Olha o corredor como é maravilhoso. As peças todas lindas. Beijo, minha pessoa. Olha aí, minha pessoa. Beijo, querida. Olha aí, minhas preciosas. Encontrando todo mundo aqui hoje. Hoje foi o dia que eu passei no outro shopping. Já encontrei dois. A gente tá fazendo um tourzinho, né? Mostrando pra vocês o que vamos encontrar. Gente, esse final de ano, eu tô assim. É muita coisa pra mostrar no shopping, né? Então, vamos lá. Conferindo. Vão dizendo o que vocês querem ver. Pra eu mostrar aqui pra vocês. Então, assim. Esse shopping vai ter jeans. Vai ter moda importada, né? Com os nossos chineses, libanês. Então, vai ter tudo isso. Praça de alimentação. Vocês viram que tem uma praça de alimentação maravilhosa lá em cima, né? Então, bateu a fome. Tem McDonald's também. Então, sobe. Vai conferir. E olha aí, ó. Essas aqui são os importadores, né? Que sempre vai ter. Aqui são os fabricantes. Olha aí. Tudo preparando as roupas. Passando. Esse shopping aqui é bem amplo. Os corredores. Tá lindo, né? Meninas, antigamente... Vou contar a história aqui do shopping Albrais. Antigamente, eu vim gravar aqui pro YouTube. Aí, eu tava aqui gravando com a minha camerazinha. E eu fui barrada pela insegurança. Eles não deixaram eu gravar. Isso no início do canal, né? A Jana só tinha o quê? Uns 20 mil seguidores. E hoje, no canal no YouTube, eu já tenho quase 300 mil seguidores. Ganhei a placa, né? Do YouTube. Que eu sou youtuber mesmo. Com placa de 100 mil seguidores. E hoje eu tô fazendo um tuzinho. Contando a história pra vocês. Tô memorando os sete anos do canal no YouTube. Deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês. Olha. Quer comprar mala? Gente, aqui essa loja é maravilhosa. Cheia de malas. Kits bacana. Tá de quanto, meu amor? Bom dia. Olha aí, ó. Um kit. A partir de 240. Tem várias bolsas, mochilas, malas. Então, vocês me perguntaram. Jana, onde é que eu vou comprar mala? Vai viajar aqui no Shopping Albrais. Você pode entrar pela Rua Oriente ou a Rua Rodrigo dos Santos. Eu amei. A entrada aqui pela Oriente é bem mais fácil, né? Que já entra em cima dessa loja. Tem cartãozinho? Olha só. Vários modelos. As cores estão lindas. Seguindo a tendência. Deixa eu passar o cartãozinho seu, tá, meu amor? Eu sou youtuber, blogueira. E hoje eu tô comemorando aqui o canal com eles. Aí eu falei pra eles que ia mostrar um pouco do Braz. Ao vivo. Gente, esse box aqui é o 122. Estamos no Shopping Albrais. Tem muita coisa aqui dentro. Tem bolsas, malas. Bolsinha de festa também, ó. Várias peças. E esse kit eu gostei. Gosto, assim, da cor nude. Esse detalhe de marronzinho. Mas tem outros modelos, tá? Muitas cores. A partir, a mala, mala de bordo. A mala de bordo. 140 reais. Essa aqui, ó. É, ó. Essas de bordo, assim, eu gosto. Pequenininha. Porque eu não ando mais com mala grande, meninas. A gente acaba também levando pouca coisa, né? Vai pra viagem. Eu não sou daquela que vai levar muitas coisas. Mentira. Eu levo tanta coisa que meu marido diz assim. A mala é... São três malas e quase as três são só minha. Porque a blogueira, como é que faz? Leva sapato, leva bolsa, bota os acessórios, óculos. Tudo. Então, a blogueira leva... A família leva uma mala pra duas da blogueira. E eles ficam... Vai viajar pra onde? É daqui pra ali. E eu levo 500 malas. Eu não sei escolher roupa. Então, eu coloco várias roupas. Acabo usando duas, três, mas eu levo todas. Obrigada, tá, meu amor? Atendimento top também da loja. A loja é assim. Box 122, tá? É, que é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a frente um pouco. Tem um eletrônico lá. E também as malas aqui. Como eu falei pra vocês. São a maioria, assim, importadores. Então, por isso que vocês viram esse preço bem bacana. Obrigada, tá, meu amor? Sempre aqui no Braz vai ter um preço muito bacana. O que eu acho do Braz é o seguinte. Eu moro aqui há 30 anos. Moro aqui próximo da Pagé, da Galeria Pagé. Na rua Rio Bonito ali. Então, o que eu amo, Braz, é que você vai encontrar de tudo. O Braz não é só roupa. Não é só acessório. Mas você vai encontrar... Precisando de mala vai ter. Precisando de... Biquíni vamos ter. Moda íntima. Tem também muitas fábricas. Então, assim, o Braz, ele tem de tudo mesmo. Deixa eu sair um pouco aqui pela Rua Oriente. Vocês viram que eu entrei um pouco ali, ó. Pela Rodrigo dos Santos, né? Mostrei lá. Deixa eu sair aqui. Que vocês vão ver o paraíso. Eu amo a Rua Oriente também. Gente, vocês estavam pedindo biquíni. Biquíni, então vem aqui, que é essa loja aqui. Eu gravei um vídeo para o YouTube nela. Todo ano ela trabalha com biquínis, tá? Aqui você vai encontrar bastante biquíni, baratinho. Olha aí, ó. Vamos ter também um pouco de plus, suquini. Então, vai ter uma diversidade. Acessórios eu mostrei. Aquela loja lá, bem grande, lá em cima. Linda. E aqui, menina, a gente já vai sair na Rua Oriente. Tá vendo como o Braz é lindo? O Braz é top luxo. E olha aí, ó. Shopping ao Braz. Temos essa entrada. Vocês viram também que a gente tem conexão. Sempre aqui no Braz vai ter várias entradas. Então, você tá no shopping, você sai para outra rua. Quem entende e conhece, vai rodando, rodando. E sempre a gente vai ter essa conexão. Você tá numa rua, entra noutra. Não tenha medo de se perder, que aqui ninguém se perde, tá? Pelo contrário, você vai se achar no Braz. A coisa mais linda. Gente, olha. Essa loja aqui também, eu gravava ela lá no Shopping. É que ela mudou de nome, assim. Bom dia. Era vitrine única. Agora a gente tá amutinho. Tá com um novo logotipo. Tá aquela moda mais teen mesmo. Que é do 10 ao 16. Essa aqui também você pode comprar tranquilamente. É a loja que eu conheço. A maioria das lojas aqui eu conheço. Eu só não tô mostrando hoje cartão pra eu não ficar nessa live mostrando cartão e me comprometer. Sucesso, amigo. Ficou linda a loja. Então vocês vêm conferir. Foi um tour completo aqui, ó. Tem calçado. Agora eu vou. Tem tudo isso aqui pra vocês. Vocês viram que hoje tá bem tranquilo. Amanhã vamos abrir, tá? Amanhã, feriadão. Vamos abrindo. Vocês viram que eu passei pelo Shopping da Juta? Passei pelo Hotel Family e perguntei. Vai abrir amanhã? Amanhã vamos abrir, gente. É reta final. Final de ano a gente quer vender. Estamos aguardando vocês. Vem fazer um tour. Vem conhecer o Braz. Aqui abre na madrugada, a partir de duas da manhã e encerra às quinze horas. Todas, a maioria até dezesseis, tá? Mas de duas da manhã até às quinze horas. Olha aí. Mega Oriente. Já saímos aqui, gente, no paraíso da Rua Oriente. Ali vamos ter o Shopping Bolívia, Mega Oriente, o Espaço Oriente Shopping. Essa rua aqui também tem feirinha da madrugada durante o dia. Pode vir conferir. Olha aí o Braz que eu amo. Então, vem, meninas. Estamos aguardando vocês aqui. Lojas de fábrica, lojas... Olha essa aqui masculina, que linda. A gente também tem lojas assim de grife aqui, tá? Essa, Austin, é fabricante. Já tenho, acho que, mais de vinte anos aqui no Braz. Você só pode comprar aqui pelo CNPJ. Mas moda masculina também tem bastante. Ali do outro lado, tinha uma loja também que eu gravava lá. De um amigo meu. Então, moda masculina você vai encontrar também aqui no Braz. Tá bom? Essa aqui é top. Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.